E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre a rainha do deserto, Priscila, e eu estou aqui com o cabelo meio assim, né? Então, é a história de três amigos gays, que é o Anthony, o Ralph e o Adam. E eles têm, tipo, um show, assim, que eles dançam e tal, o Ralph não. Não, ele tinha antigamente. E daí, eles se montam de drag queen e dublam músicas que nem esses shows, assim. Então, eles não estão tendo tanto sucesso e o Adam tem uma ideia de pegar um ônibus, e o nome é Priscila, a rainha do deserto, né? E, então, eles vão viajando, viajando, e pegam o Ralph, né? Que é, assim, mais de idade, parece super lindo, assim, uma mulher que ele, sim, se veste o tempo todo de mulher. Nunca parece ele de homem, no caso. E, então, eles vão viajando, vai acontecendo várias coisas legais, engraçadas, umas nem tanto. E descobrem que o Anthony não é, ou é gay, mas ele já tinha sido casado com uma mulher. E ele tem uma angústia muito grande de pensar no que o filho dele vai achar dele, por saber que ele é gay, ou coisas assim. E eles estão indo pra onde a mulher e o filho moram. Então, acontece N coisas, mas muito, assim, engraçadas, e também a trilha sonora é praticamente o ABBA. Então, é maravilhoso. Um filme, assim, demais. Super leve de se assistir, e acontece cenas que tu se choca, assim, um pouco, e tu fica pensando, poxa, olha só o que o preconceito é, olha o que gays, homossexuais, enfim, assim, passam. Só por terem essa orientação sexual, sabe? É ridículo. Então, esse filme mostra bem de uma maneira bem divertida. Então, super vale a pena assistir.